Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Solito Mate, Lívia Santos Pinheiro, né? Gente, é... Pra revelar agora o nosso estado de hoje Nossa homenageação agora, bem feita, bem exclusiva Que eu quero dar ao nosso amigo lá em Londres Que mora em Reino Unido, né? Que mora em Reino Unido É uma mensagem, uma homenagem pra ele mesmo, né? Uma homenagem bem gigante, bem fabulosa Que eu quero dar pra ele agora, né? Uma mensagem bem boa desse canal, né? Que o outro canal foi incluído no YouTube da conta do Google Da conta associada lá, foi incluído o canal Mas eu tenho 558 vídeos 558 vídeos, muita coisa Que o do WhatsApp já chegou de papelão Tá começando o canal, né? Vamos lá Gente, vamos fazer uma mensagem agora pra Pedro Cabaleiro Clemente, né? Pedro aí tá aí, né? Nosso amado Nosso capitão de todos aí, né? Então, ele é amado mesmo, né? Então, vamos lá Pedro Cabaleiro Clemente Que tá aí, né? Muitas felicidades pra ele mesmo, né? Que em dezembro ele vai estar aqui Pra melhorar cada um de nós, né? Manijar nossas famílias, né? Vem pra salvar nossas vidas, né? Então, Deus ilumine ele O caminho dele Onde ele for com a Cíntia Será uma benção, né? Será uma benção mesmo Se deixar esse pouco vai nascer do mundo Então, Pedro Se inscreva no canal do Otis Robson Que vai ter muita diversão Que você vai gostar, viu? Você vai gostar da diversão, tá? E há muitos vídeos pra lançar Muitos vídeos mesmo Pra ser editados aqui Nosso canalzinho Né? Então Bem-vindos ao nosso vídeo de hoje Nosso canal que é feio a isso, né? Nosso canalzinho Né? Seu amigão tá aí, né? Pedro Cabaleiro Clemente, né? Cinco minutos de vídeo Gente O Pedro agora Ele gosta muito de rock and roll Né? De música de anime É uma música de anime Assim, é muito importante, né? De clarismar Viver bem no assunto, né? Música de anime é muito bom Muito bom demais A gente viver, né? A nós Viver em aventura, né? Aventura do mundo plano Só com o anime Só com a aventura boa aí Que isso traz a nossa vida, né? Então, o Pedro Eu gosto de músicas rock and roll Ele gosta de músicas em banda inglês Gosta de tudo, meu irmão Né? Gosta de tudo Então, Pedro Essa mensagem foi pra você Assiste os vídeos do Otis Robson Quando você quiser E onde, quando você quiser Tá? Não esqueça de avaliar o vídeo E deixar um like Aboito Que você é o nosso amigão Tá bom? Nossa, amigão Agora, de sorte Estou desejando pro Pedro É uma ótima saudade Que eu estou com saudade dele agora Pedro, vem Volte, volte pra cá Pra nossa casa Né? E talvez Vem passar alguns dias Pra gente aqui Bora com a gente Passar alguns dias Né? Então tá Então Pedro Você que tá me assistindo aí É um ótimo abraço pra você Que Deus ilumine o seu caminho Ilumine sua vida Que você seja um homem de bem Né? Que eu gosto tanto de você Viu Pedro? Nunca se esqueça da gente Nunca se esqueça do mate Do xerife Do puff Do tigrão Do Juan Carlos Do Augustus Seu sobrinho Augustus O sobrinho Juan, né? O Juan é seu sobrinho Eu sou seu melhor primo Né? Então tá Então Pedro Pra não esquecer do dia agora Pra você se lembrar bem de mim É sempre induzir Tipo canais anécdotos Né? Da Índia E ficar bem ligado Nos jogos de terror Pra assustar Né? Nos jogos de terror E nos jogos principalmente E ficar ligado Na Sofia Bambi Na Gisele Uma Veada Que uma vai ganhar De Natal com a Ana Paula Esquecer O Acapifara A Neclisa Clara Né? Ficar ligado na gente Se inscreva no canal Curte nosso canalzinho Né? Onde você quiser Não deixe de se inscrever Tá bom? Se inscreve Ative o sino E o Otisópolis Não estará postando vídeo Ano que vem Em fevereiro Começa os meus Nos meus trabalhos Né? Começa o A matéria-prima Né? Tem que rever Isso aí A cetologia A cetologia das ciências Ensina várias coisas Ensina os poderes Né? Pedro Que você tem que reconhecer E os ciências Tudo que um Estudou lá no liceu Pode ser? Então tá Então Belo dia pra você Fique com Deus Seja abençoado Viu? Que Jesus te proteja Muito sempre E assiste meus vídeos Na hora que você quiser Pedro Pedro pedroca Na vida Pedro pedroca Pedro pedroca Né? Então tá Pedro Beleza com vocês Gente O vídeo vai terminar por aqui Pedro Se você gostou do vídeo Pedrinho Se inscreve no canalzinho Deixa um comentário Uma mensagem Que você puder Você deixa uma mini mensagem Uma grande mensagem No comentário Dizendo o que você achou Desse vídeo O que você adorou Então tá Aquele beijo E aquele forte abraço Fui Não se esqueça De dar o like